Na segunda noite do 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, o destaque foi a cerimônia de entrega do prêmio Acaerte Microfone de Ouro, 11ª edição. O prêmio destacou trabalhos de profissionais do rádio, televisão, agências de propaganda e acadêmicos em comunicação. O prêmio Acaerte Microfone de Ouro é um dos mais importantes e respeitados no país. É considerado o Oscar da Rádio Difusão de Santa Catarina. O prêmio é muito importante tanto para o profissional quanto para a emissora que tem esse profissional. Isso mostra a qualidade daquela emissora e mostra a qualidade dos profissionais de Santa Catarina. Então você ter um prêmio que valoriza a criatividade dos talentos profissionais do Estado é fundamental, porque uma coisa está atrelada à outra. O mercado da publicidade forte empurra a economia do Estado e aí todo mundo acompanha esse crescimento para celebrar hoje as melhores peças criativas em rádio e televisão de Santa Catarina. Música Música